Temos de olhar com o lado positivo, não é? E a pandemia, apesar de tudo, forçou-nos a mudar. A verdade é que muitas vezes estes momentos são momentos históricos até pelo fator de serem catalisadores de transformação. Como é que tem vista a evolução do projeto Protecting, da evolução e conceito do projeto? Na quarta edição, vemos uma evolução muito positiva ao longo dos anos. Eu diria que há aqui três aspectos que nos deixam muito satisfeitos. Por um lado, tornou-se um programa mais global e, portanto, de algum modo, acompanhou aqui a evolução internacional, a expansão internacional da Companhia Fidelidade também. Temos candidaturas de startups de aproximadamente 60 países, o que mostra já um bocadinho o reach do programa, incluindo casos em África, casos na América Latina. E, portanto, desde logo, o lado da globalização interessa-nos no programa e tem evoluído muito favoritavelmente. Depois, uma questão relacionada com a qualidade das startups, ou seja, as startups inicialmente, nas primeiras edições, estavam num estágio claramente mais embrionário. Hoje, temos um conjunto de startups com outra robustez, onde as equipas são mais experientes, as soluções já mais testadas. Portanto, também nos agrada do ponto de vista de aplicabilidade. E, finalmente, comentar que existe também aqui uma questão de scope, de âmbito, ou seja, começámos com dois verticais muito relevantes, a InsureTech e a HealthTech, e, pelo meio, adicionámos também, em 2018, a FinTech e, portanto, também aí houve uma evolução. Eu diria que, neste contexto, eu diria que é bastante positivo. O que é que vocês procuram em startups que, hipoteticamente, se candidatem ao Protecting? Ou seja, nós, desde logo, gostamos de ter startups que nos estimulem e que tenham uma ligação com o nosso negócio, que tenham um fit, desde logo, com o nosso negócio, seja ele a componente de seguros, saúde, área financeira, e, depois, que tenham uma solução que seja disruptiva, que nos abra um bocadinho o espírito, que nos faça repensar. Eu acho que isso é uma das grandes vantagens de uma casa como a Fidelidade ou o Malu Saúde, estarem associadas ao programa. Como é que o próprio projeto tentou dar resposta aos desafios e às barreiras que se foram pondo nesta edição? Temos de olhar com o lado positivo, não é? E a pandemia, apesar de tudo, forçou-nos a mudar. A verdade é que, muitas vezes, estes momentos são momentos históricos, até pelo fator de serem catalisadores de transformação. Eu acho que o programa conseguiu também ele ajustar-se num curto espaço de tempo e ajustou-se de que forma? Ou seja, a pandemia chegou numa fase em que estávamos a terminar o bootcamp e, portanto, eu diria que todo o conjunto de pilotos foi já trabalhado do ponto de vista remoto. Portanto, as empresas estiveram a trabalhar com Fidelidade, Luz Saúde, etc., sempre do ponto de vista remoto, em termos de pilotos. Funcionou bastante bem. E depois, a sessão final, que é um momento que, tipicamente presencial, em que convivíamos com os empreendedores, eu diria que se perdeu um bocadinho o toque humano, mas não por isso deixámos de ver excelentes provas de conceitos, excelentes apresentações, e de provar um bocadinho o valor destas equipas dentro do programa. A pandemia tem feito sobressair a necessidade de digitalização, de disrupção, de inovação, e estes tempos representam este caminho que a Fidelidade tem dado a desenvolver, a necessidade de inovar, de trazer soluções mais digitais, mais tecnológicas para dentro dos negócios e das organizações. Sem dúvida nenhuma, ou seja, nós temos cada vez mais clara a importância do digital, e portanto, todas estas startups trabalham muito assentes em tecnologia digital. Eu diria que o programa ganha ainda mais relevância nesse contexto. Nós, efetivamente, procuramos continuar com estas startups, com estes projetos. Temos alguns pilotos em curso já, e precisamente são pilotos que nos transformam e digitalizam o nosso negócio, que nos otimizam, de alguma forma, processos, mas também que nos permitem ter uma ligação ao cliente melhorada. Num contexto como o que estamos a viver, em que o perfil do nosso cliente alterou, hoje a importância do remoto é acrescida, vamos claramente olhar com muito mais atenção também para todos aqueles pilotos e todas estas startups que participam no nosso programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto